Meu nome é Marcos Salles, eu venho de Jundiaí, estado de São Paulo, e eu trabalho com trade há quatro anos. Eu acredito que o pior momento foi no início da vida de trade, porque é uma profissão que você fica muito solitário, você tem muitas dúvidas, você não entende direito ainda a gestão de risco, então você nunca tem muita certeza do que você está fazendo. E geralmente você vem de outra área, você não vem do mercado financeiro. A minha expectativa com o TAP era de fato me apropriar de um conjunto de ferramentas e do próprio conhecimento também que o Alexandre tem, da própria experiência que o Alexandre tem. E depois do treinamento eu me sinto assim muito mais confortável para operar, porque o próprio sistema, o TAP, ele elimina, ele tira da frente essa resposta emocional que você acaba dando para o mercado a hora que você está na frente do terminal, a hora que você está na frente do MetaTrader, avaliando os ativos. A principal transformação que eu percebi foi primeiro o aumento do retorno, da rentabilidade. Eu tive um aumento, uma assertividade maior nas minhas operações. E para a minha vida, a principal transformação, que é algo que eu venho buscando há muito tempo, é o aumento da qualidade de vida. Afinal, são menos horas na frente do terminal e com isso sobra mais tempo para eu poder usar comigo mesmo. Financeiramente falando a respeito do investimento que você vai fazer, é irrisório. Perante o conjunto de ferramentas que você vai receber e perante o conhecimento e a experiência do Alexandre. Afinal de contas, o Alexandre, ele é considerado no mercado de forks um dos maiores, se não o maior trader, de maior consistência hoje no Brasil. E eu, de fato, eu recomendo 100% o TAP, não tenha dúvida. Em relação aos resultados consistentes, eu me vejo muito mais próximo de conquistar, que é, na verdade, o principal objetivo de todo trader, que é a consistência, que é se manter no mercado a longo prazo. Com certeza, eu me vejo muito mais próximo disso. Eu acredito que o evento, ele foi, na verdade, o grande diferencial. Porque, geralmente, os cursos online, eles lhe entregam um conteúdo, é um conteúdo que você vai convivendo e vai absorvendo e fica pela sua conta. Aqui é mais que um fechamento, o evento presencial, ele ajuda a sedimentar todo esse conhecimento que a gente recebeu.